Meu nome é Genice, Genice de Souza, sou do Rio de Janeiro, sou enfermeira, sou terapeuta holística e professora de nível superior. Sou de uma família humilde, minha mãe é alcoolista, meu pai esquizofrênico, então acredito sim que essa questão tenha agravado mais esse meu transtorno de ansiedade, me levando mais tarde a uma síndrome do pânico e uma paralisação grave que foi de depressão. Muitas coisas, às vezes, eu ainda penso e falo, gente, o que aconteceu no nascimento do meu filho? Que eu não sei como foi, eu não me lembro de datas, porque, na verdade, eu não estava naquele momento, naquele lugar. O curso me possibilitou ter mais coragem e me empoderar mais das minhas questões, de mim mesma, né? O professor falava, né? Que a gente tem um mundo de possibilidades. E eu ficava me perguntando, que tantas possibilidades são essas? Se eu não tenho. Então a gente fica num sistema de crenças, e foram as crenças que eu criei, que nós mesmos criamos, e aí esse sistema de crenças me aprisionei nelas. E aí eu não via outro mundo e outra realidade que não fosse aquela dali. Hoje eu vejo possibilidade em tudo, até na doença, né? O que essa doença veio me falar? Eu sempre faço essa pergunta. E isso tudo eu aprendi através da saúde quântica, um pouco da física quântica, que a gente vai estudando mais a fundo, vai se aprofundando depois. Eu, no meu dia a dia, eu já tenho... eu trabalho no aqui e agora. Mas o meu salto quântico, eu tive vários deles, mas o principal foi me libertar do medo, que foi a síndrome do pânico, que vinha junto com a depressão. Hoje eu sei o que eu sinto. Hoje eu tenho tudo muito claro para mim. As coisas são muito claras. Quando sai a nuvem do pânico e a nuvem do medo, e a nuvem da depressão, quando essa névoa vai saindo assim, né? Você começa a enxergar tudo. O mundo de possibilidades. Ah, hoje eu... Hoje eu tenho escolhas. Eu me sinto liberta.